Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o jornalista Marcelo Paranhos e nós vamos falar sobre essa pré-campanha em Guarapari. Os candidatos estão nervosos. Gravei um vídeo, vários candidatos entraram em contato, questionando, reclamando, outros dizendo que não concordam. Calma, gente, é só uma pré-campanha. Nós estamos começando uma análise. Tem muitos candidatos já apavorados. Você não pode fazer uma crítica que ele já acha que é o fim da campanha dele. E eu vou contar tudo para vocês agora. Quem ligou, quem não ligou e como estão os bastidores da política de Guarapari. É agora. Eu recebi alguns pedidos de alguns pré-candidatos a prefeito de Guarapari. E eu, no vídeo passado, eu citei os nomes dos candidatos que já estão colocados pelos partidos. Deputado Zé Preto, pelo PP. Rodrigo Borges, vereador, pelo Republicano. Manuel, pelo PSDB. O deputado Danilo Baiense, pelo PL, ainda é candidato. Ted Conte, do PSB, é candidato. E o PT, que eu estou aguardando oficialmente, o nome do candidato do PT. Então, nós temos em Guarapari, como pré-candidatos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Deputado Zé Preto. Continua trabalhando, dizendo que é candidato. E eu conversei com assessores do deputado, que confirmaram, pedindo para não divulgar o nome de quem contou isso, que o vice dele será Gerson Merizio, do Podemos. Então, a chapa ali está fechada. Vereador Wendel Lima, parece que ainda não tem o vice. Ainda está conversando e é tentando ampliar o leque e se posicionar. Vereador Rodrigo Borges, um integrante da pré-campanha do vereador Rodrigo Borges, me ligou pedindo para a gente tomar um café e conversar. E entender um pouco sobre as críticas e sobre meus posicionamentos. E aí eu decidi o seguinte, eu vou enviar um e-mail para todos os pré-candidatos, pedindo uma agenda para eu fazer um questionamento sobre o papel de cada um nesse processo eleitoral, o que eles querem, quem são eles, fazer perguntas que ninguém está fazendo. E vou trazer reflexões aqui para vocês. Então, já estou avisando. Vou entrar em contato com todos os pré-candidatos a prefeitos de Guarapari para poder fazer uma análise sobre cada um, depois que conversar com eles. Então, eu vou sim tomar um café com o vereador Rodrigo Borges e também me ligou um pré-candidato a vereador do PSB pedindo que eu tomasse um café com o Ted Conte, porque o que estão espalhando que ele não é candidato a prefeito é maldade para que ele não consiga se apresentar ao município e crescer. No entendimento deles, Ted Conte é diferente dos outros candidatos, é um nome novo no cenário, então ele é candidato a prefeito, se é pré-candidato a prefeito, pediu para a gente conversar e também estamos agendando um café para eu poder entender as propostas, o posicionamento e vou entrar em contato com os outros que eu quero conversar com todo mundo e abrir espaço para todo mundo aqui. Ted Conte é pré-candidato a prefeito e se apresenta como uma alternativa e é do partido do governador Renato Casagrande, pretende mostrar as obras do governador, então o cenário está quente, os pré-candidatos estão nervosos, é pesquisa aparecendo daqui, aparecendo dali, divulgando isso, divulgando aquilo. Gente, está muito cedo, os nomes ainda estão aparecendo. O candidato do PL, que foi divulgado, o deputado Danilo Baiense, de repente tinha uma rejeição grande dentro do município. Aí o presidente do partido fez uma reunião no município, o presidente é estadual, fez uma reunião em Guarapari, e acalmou os rancos, essa foi a informação divulgada, e o PL diz que vai unido para a disputa. Então o deputado Danilo Baiense será o candidato do PL no município de Vila Velha. É a divulgação oficial e nós vamos continuar acompanhando. Candidatos, calma, estão muito nervosos, muito ansiosos. A eleição não é hoje nem amanhã. Vocês precisam conversar, vocês precisam apresentar propósito. Do aeroporto que eu gravei o último vídeo, ninguém quer falar. Então agora eu quero saber, o Ciribeira, vocês vão falar? Vocês vão dizer o que vão fazer com o Ciribeira? Ou vocês também não querem falar com o Ciribeira? Quero dizer aos candidatos de Guarapari. Meu papel é colocar o dedo na ferida, é perguntar, é questionar. Aeroporto, hospital, Ciribeira, Buenos Aires, população e situação de rua. Qual a solução que cada candidato tem para a população e situação de rua? Zé Preto, quero te ouvir. Como vai resolver esse problema na cidade de Guarapari? Wendel Lima, eu ainda não vi você falar sobre a população e situação de rua. Rodrigo Borges, fala um pouco sobre a população e situação de rua. Emanuel, fala nada. Vai lá, fica do lado do prefeito e o prefeito falando. Emanuel, você tem vida própria ou você é uma marionete? Danilo Baiense, ouvir ruídos de que você disse que em Guarapari não tem ninguém apto a ser secretário municipal, que você vai trazer todo mundo de fora. É isso, Danilo. Quero te ouvir. Ted Conte, aceita o convite. Será o primeiro café que nós vamos tomar para poder entender e trazer uma reflexão dos candidatos aqui para vocês. Podem questionar, colocar perguntas, enviar sugestões. Sua pergunta vai chegar no candidato e eu vou trazer as respostas. Você sabe por quê? Porque aqui você tem votos. Tchau, tchau. 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 Tchau.